O Tribunal de Justiça de Minas Gerais passou a incentivar em 2023 o uso de uma linguagem jurídica mais clara e direta para facilitar o entendimento do cidadão. Isso foi possível com o uso de ferramenta de inteligência artificial. E quem conta essa história pra gente é a repórter Katia Matos. Salise significa Sistema Assistente de Linguagem Simples. É uma plataforma desenvolvida para auxiliar os cidadãos no entendimento de processos judiciais. Na página de consulta pública do portal do TJMG, o usuário tem acesso livre ao conteúdo de todos os processos que não estão em segredo de justiça. Muitas vezes as pessoas saem de casa, enfrentam o trânsito e vão até os fóruns em busca de informações que já estão disponibilizadas nos portais dos tribunais de justiça. Isso ocorre principalmente porque nem todos conseguem entender os termos jurídicos que constam nos processos. Não consigo entender. É muita coisa. É difícil. Bem complicado. Ninguém que não é da área do direito não tem como entender, né? Todos os tribunais do país disponibilizam os processos físicos ou eletrônicos seguindo os princípios do direito à informação. Não é necessário nenhum tipo de cadastro para acessar a consulta. Basta inserir o número do processo ou nome ou CPF de uma das partes. O que muda a partir do novo sistema é que se o usuário não entender os termos jurídicos ou se tiver qualquer dúvida relacionada ao conteúdo do processo, ele poderá acessar o ícone Fale com a Salize. Trata-se de um chat onde o cidadão poderá interagir fazendo perguntas digitadas ou pelo microfone. É o usuário também quem escolhe se as respostas serão em mensagens de texto ou de áudio. Veja um exemplo. Perguntamos à Salize o que significa o seguinte termo usado em processos judiciais. O que é desentranhamento de um documento? O desentranhamento de um documento é o ato de retirá-lo do processo. E se a pessoa não entender através da resposta gerada pela Salize, ela pode refazer a pergunta, talvez dando um pouco mais de contexto. Por exemplo, Ah, eu não entendi o que significa tal coisa que você me explicou. Explique com mais detalhes para mim. Explique de uma forma mais clara. Então a Salize vai responder. O sistema Salize foi desenvolvido pela equipe do Nubot, o núcleo de robótica e automação de soluções de tecnologia da informação e comunicação do TJMG. Além de democratizar o acesso às informações e facilitar a compreensão do usuário, o projeto busca também desafogar os serviços do judiciário. Um serviço que consome muito tempo da equipe é um recurso precioso para nós. Do ponto de vista do cidadão, o sistema coloca na palma do cidadão a possibilidade de ter mais informações, estar mais informado sobre seus direitos, o andamento do processo, e permitir um maior esclarecimento e, com isso, aproximando mais o cidadão da justiça. O projeto ficou em terceiro lugar no Prêmio Justiça e Inovação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Nos concedeu essa menção honrosa pelos relevantes préstimos que essa ferramenta dá para a sociedade em termos de acesso à justiça. Fazer o cidadão entender melhor os seus direitos, o trabalho do judiciário, para que o acesso ao direito da pessoa se concretize em sua integralidade. A previsão é de que até dezembro o sistema Salise fique disponível no portal do TJMG.